Xuxa Meneghel leva cuspida na cara de fã Gustavo Lima pede pix durante show, pode! Se você puder arrumar o dinheiro emprestado por bebê, R$ 30,60 e R$ 90,00 sem juros eu aceito! Coringa, como não perder seu dinheiro no cinema? Davi Brito acionado na justiça por Money Heal, será que ela quer pensão ou quer metade do prêmio? Beyoncé e Just Beaver super cobrados com relação a pedido, como assim não vão se posicionar? Os fãs querem saber! Tá chegando agora? Então curte, comenta, compartilha o seu Jornal Bacurau, o melhor do Bloco Social, começando agora! Oi gente, seja bem vindo a mais um Jornal do Bacurau com seu Bloco Social! Bora lá, as fofocas que ninguém fala e que muita gente fica assim ó, de queixo caído Como pode ser que essas coisas existem? Mas elas existem! Pra começar, Xuxa Meneghel, a rainha dos baixinhos levou uma, uma, uma na cara! Pode ou não pode? Alguém cuspir um famoso ou uma famosa! Mas a Xuxa Meneghel passou por isso! Tudo aconteceu nesse último domingo, depois que ela participou do Criança Esperança da TV Globo, um show no estádio do Corinthians, no Itaquerão, na Zona Leste de São Paulo! Xuxa, como sempre, gosta de brincar com os fãs depois que terminam o show, para seu carro, tira fotos, faz vídeos, manda beijos... E ela tentou fazer isso na Zona Leste de São Paulo, mas não! Não deu muito certo e a Xuxa levou uma cuspida na cara e ainda levou desaforo para casa! Confere aí e me diz o que é que você acha! Música Deixa ela tirar! Calma, calma, calma! Deixa ela tirar ela! Eu posso devolver! Calma, moça, calma, moça, calma! Xuxa, calma! Não faça abusada! Não, moça, não faz assim com ela! Não faça abusada, viu? Calma, 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 calma! Xuxa! 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 Não, 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 sai daqui, não! Xuxa! Xuxa, faz assim não? Xuxa, Faz assim não, não, foi parar para comer, Chuxa! Seu Ermo! Vai, vai, vai! Acabou pessoal! Bom, para mim, eu achei demais! Se você não gosta do Lula, do Bolsonaro, da Xuxa, da Mara, da Eliana, ou de qualquer pessoa famosa que seja, Simplesmente não vai lá, não dá abraço, não dá oi, fala mal nas redes sociais Mas ir lá, perto da pessoa, cuspir a cara dela e ainda dizer desaforos Ah gente, vamos lá, educação ou falta de educação, tudo, tudo, tudo tem limite Mas vamos para a segunda parte desse vídeo Just Bieber, Beyoncé, Jay-Z, vários famosos envolvidos no caso Pedire Como muita gente sabe, foram mais de 12 mil denúncias num escândalo que pode derrubar de vez vários famosos de Hollywood A famosa festinha branca Bom, se você não sabe dessa história, deixa eu te contar Pedire é um dos maiores rappers da história do mundo e muito famoso desde os anos 90 lá nos Estados Unidos Ele fazia várias festinhas e festinhas proibidas para menores de 18 anos e rolava tudo de lá Tudo mesmo, várias vezes as pessoas que participaram foram parar no hospital Outras foram parar na polícia Mas até então, todo mundo ficava calado Até que a mulher do Pedire levou essa história para a justiça e para os tribunais Foram mais de 12 mil denúncias até agora E muitas histórias envolvendo a morte do Michael Jackson A morte do Tupac Shakur, entre outros famosos E claro, Beyoncé, Just Bieber, Jay-Z, Will Smith e outros famosos eram muito, muito, muito bem coladinhos lá no Pedire Agora, os sons do Just Bieber e da Beyoncé querem um posicionamento dela Por enquanto, a Beyoncé não fala nada Sua assessoria diz que vai procurar a justiça para processar as pessoas que estão inventando histórias Mas ela mesma não diz nada Já o Just Bieber, por meio de sua assessoria, diz que ele não tem nada a ver com o caso Será que não tem? Olha essa foto Olha essa foto Pois é, desde sua adolescência, o Just Bieber era muito amigo do Pedire Mas ele agora diz que não tem nada a ver com essa história Mas e você? Se seu ídolo está envolvido em uma coisa polêmica que todo mundo está falando Ele tem que encomendar sim ou não? Bom, muita gente está esperando essa resposta Vamos para a parte 3 Vamos falar então de Mani Rego e Davi Brito do seu jornal Bacurau É que a Mani Rego, segundo seus fãs, acionou a justiça baiana querendo processar o Davi Brito Como assim? Quem assistiu o BBB lembra que ele ganhou o prêmio usando, entre os artifícios, de que era casado, super apaixonado pela Mani Rego Há um ano e meio de casamento e que depois iria oficializar Mas quando o Davi terminou o BBB, disse que, bom, a história não era bem assim Que eles eram apenas amigos e que estavam se conhecendo Na época que terminou o BBB, muita gente começou a especular Bom, acabou, mas ela vai ter direito a metade do prêmio Pois é, quase 6 meses passados, a Mani Rego não viu metade de prêmio nenhum E viu o Davi Brito surfando nas redes sociais de gostosão Se ele lá do BBB era casado, era um homem de Cristo, falava muito de Jesus Pois aqui fora nada disso aconteceu Ele deu casa para a família, comprou mansão, comprou carro e devolveu Mas para a Mani ele não deu nada E agora, segundo os fãs, a Mani acionou a justiça Quer comprovar, quer que a justiça oficialize E eles tiveram uma união estável E agora dá metade do prêmio, de tudo que ele ganhou do BBB para ela Depois disso, aí ela quer encerrar toda essa história de vez E nunca mais ouvi falar do Davi Brito Nas redes sociais já tem briga de muito fã Tem gente dizendo que a Mani é uma aproveitadora Que só quis surfar na onda do Davi Brito E quis ganhar o prêmio dela, que ela está recalcada Porque, bom, não ficou com um milhão e meio de reais Já tem gente dizendo que não Tem gente dizendo que o Davi Brito usou sim o nome da Mani Rego Dizendo que ela era sua esposa, sua namorada Que ele era apaixonado com ela Muita gente lembra dele dançando com a foto da Mani Rego E que ele usou sim esse artifício E por isso conseguiu chegar o prêmio de quase 3 milhões de reais Mas e agora? Será que a Mani Rego tem razão? Sim ou não? Deixe a sua opinião que eu quero saber no nosso Jornal do Bacurau Vamos para outra parte Chegamos a uma parte do nosso Jornal do Bacurau Que vai te ensinar a economizar muito dinheiro Se você já está vendo por aí Sites que dão dicas, perfis que dão dicas Aqui a gente dá uma dica ao contrário Não vá ao cinema Se você está com pouco dinheiro Quer economizar Assistir Coringa 2 O filme com Joaquim Phoenix e Lady Gaga Bom, está sendo um dos mais odiados do ano Tem gente dizendo que está faltando cena Que tem no trailer, mas não está no filme Tem gente dizendo que apesar da atuação do Joaquim e também da Lady Gaga Muita coisa está perdida naquela história Você começa a assistir no filme e não entende Para muita gente a melhor parte do filme é quando acaba e você vai embora Então nossa dica fica aqui no nosso Jornal do Bacurau Se você quer economizar seu dinheiro Procure outra coisa para fazer Leve a família para tomar um sorvete Fique em casa assistindo o livro Ou vá lá no app e assista Coringa parte 1 Porque a parte 2, bom Se você quer gastar seu dinheiro Mesmo assim, vá lá Assiste Ou se você já foi Me conta aqui se é bom ou se é ruim Pelo que todo mundo diz É um filme péssimo Será que vai ter a parte 3? Eu acho que não E você, o que é que acha? Me conta que eu quero saber Bora lá Chegamos então ao Gustavo Lima Muita gente está ligado que o Gustavo Lima, Adelane Bezerra Alguns influenciadores estão envolvidos nesse processo de pet Lavagem de dinheiro A investigação lá da polícia de Pernambuco Que está caminhando Tem muita gente que diz que mesmo com muito dinheiro do Gustavo Lima Ele vai passar por algum tipo de perrengue E nesse fim de semana O Gustavo Lima mostrou para todo mundo Ou contou Que já está passando Mesmo com um aeroporto em casa Uma casa que parece um teatro grego Uma casa que tem lago Uma casa que muito brasileiro gostaria de ter O Gustavo Lima está pedindo pizza para seus sonhos Olha só O bebê também está devendo e luxando Porque minhas contas estão bloqueadas Se vocês puderem arrumar o dinheiro emprestado para o bebê 30, 60 e 90 sem juros eu aceito E aí, será que o Gustavo Lima vai conseguir pagar as suas contas do mês Com suas contas bloqueadas Com seus bens bloqueados Vale lembrar que a Balada Eventos e a empresa dele também está com tudo bloqueado Prestem atenção nessa mensagem Diziam meus amigos Somos seus amigos E por toda a vida Seremos fiéis Eu me senti amado E muito honrado Toda a minha fortuna Com eles gastei Mas tive problemas De economias E por certo tempo Desapareci Onde estão os meus amigos Que me diziam Que com dinheiro ou sem dinheiro Comigo estaria E agora Será que o Gustavo Lima vai conseguir se livrar dessas Que servem com a fé em Deus E o esforço de Deus E muita gente Que as redes sociais Que está do lado Do Gustavo Lima E tem muita gente Dizendo que não Tem muita gente Dizendo que isso É política E se o presidente Fosse Jair Bolsonaro Nada Todas as mulheres Que já foram minhas Na realidade Adeolane Bezerra O Gustavo Lima Será que eles são Todos inocentes Me dava um prazer Ou você acha que tem Um mundo Fazia gostoso Embaixo desse Mas somente amava O poder que eu tinha Obrigado pela sua audiência Este foi mais um Jornal Escutem senhores Seu bloco social Esta triste história Deus é testemunha Deus é testemunha E aí E aí E aí E aí E aí